Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer uma eco bag sem costura. E para fazer essa eco bag, vocês vão utilizar uma tesoura, crianças não façam isso em casa, e uma camiseta, e um gato bagunceiro. Vai para lá filha. A primeira coisa que vocês vão fazer é isso aqui, colocar a camiseta ao contrário, e o que vocês vão trabalhar é nessa parte aqui, tá bom? Vai cortar em tirinhas no espaço de um dedo, em várias tirinhas. Se você quiser cortar um pouquinho a mais, pode cortar. É essa parte que vai dar a sustentação para a sacola. Agora que eu já cortei toda a franjinha da minha camiseta, eu parei para dar uma dica para vocês. Aqui nessa parte, ó, vocês cortam aqui no meio, para poder amarrar a beirada, porque senão, gente, não fica bom. Deixa eu cortá-la bem aqui. E o outro lado também, hein? Não esqueçam o outro lado. Agora que vem uma das partes mais importantes, vocês vão amarrar essa franjinha aqui que foi feita. Lembrando que tem que pegar uma parte da frente, uma parte de trás, e amarrar bem. Bem, eu indico vocês a darem dois nós. E dando os nós e apertando bem. Ficar atento para não esquecer nenhuma franjinha, hein? Senão, a bolsa de vocês vai ficar com o furo. E aí, amarraram bem a eco bag de vocês? A minha eu amarrei tão bem que algumas vezes eu dei até três nós. E, ó, as pontinhas têm que ficar bem firmes, ó. Agora, nós vamos para o segundo passo, que são as alças da eco bag. A gente vai cortar essa parte aqui, ó, da camiseta. Lembrando de manter essa costura. Essa costura é que vai dar força, né? Vai manter firme a eco bag. É eco bag. Então, gente, é só cortar a manga na parte de fora. Vamos lá. Ó, na parte de fora, hein, pessoal? Ó. Bom, já cortei a alça, que vai ser minha eco bag. E agora, a parte mais importante, que é a boca da sacola. Vocês podem escolher cortar ela mais funda ou cortar ela bem rente, tá? Lembrando que aqui vai ser a alça e aqui vai ser a boca da sacola. Então, eu confesso para vocês que eu prefiro cortar ela mais funda. Porque daí fica mais fácil de carregar. Ó, eu tô colocando. Bom, cortei a boca da minha eco bag. E agora, como a gente colocou ela ao contrário, agora é só voltar ela para o normal. E ó. E a sua eco bag está pronta. Agora, vamos ver se funciona, né? Porque não adianta fazer uma eco bag e ela não funcionar. Resolvi mostrar para vocês o detalhe, ó. Ó. Tem que ficar bem amarradinho, gente. Bom, essa é a eco bag e eu peguei um monte de coisa no armário para colocar dentro da eco bag, gente. Para ver se realmente ela vai funcionar ou não. Ó. Um monte de comida. E ó. Aguentou bem? Resolvi mostrar para vocês em pé, ó. Enchi de comida. E ó. Ficou super boa. Dá para passear até. Ficou super boa. 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 Obrigado.